Sete Maria Das dores mais artista lá se foi pro circo Nos braços do palhaço louca de paixão O povo diz que Maria bonita Ainda espera a vinda de outro lampião Só não se sabe de Maria parecida Desaparecida dentro do meu coração Maria de Lúdios mora no estrangeiro Pra longe foi levada por um alemão Das graças encantada a moça feiticeira Virou coruja e mora no trocão Dentro da igreja Maria da Glória Reada arrependida reza o coração Mas dentro dela o filho do vaqueiro Que disse que era o anjo da anunciação Da anunciação Ei, 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 ei Oh, 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 oh Ei, 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 ei Oh, 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 oh Sete Maria tinha a vila dos meninos Sete Maria dentro do sertão Sete destinos diferentes é a piscina Sete caminho para o coração Maria de Lúdios mora no estrangeiro Pra longe foi levada por um alemão Das graças encantada a moça feiticeira Virou coruja e mora no trocão Dentro da igreja Maria da Glória Reada arrependida reza o coração Mas dentro dela o filho do vaqueiro Que disse que era o anjo da anunciação Da anunciação Sete Maria tinha a vila dos meninos Sete Maria dentro do sertão Sete destinos diferentes é a piscina Sete caminho para o coração Sete Maria tinha a vila dos meninos Sete Maria dentro do sertão Sete destinos diferentes é a piscina Sete caminho para o coração Sete Maria tinha a vila dos meninos Sete Maria dentro do sertão Sete destinos diferentes é a piscina Sete caminho para o coração Sete Maria tinha a vila dos meninos Sete Maria dentro do sertão Sete destinos diferentes é a piscina Obrigado.